E aí galera, beleza? Enfim, espero que seja Enfim, hoje eu vim gravar um vídeo Em agradecimento aos 300 inscritos, galera Muito obrigada E que assim, se vocês puderem Divulgar pra sua família, seu tio Não sei, porque Assim, pra me ajudar A entender a chegar aos 400 Que eu também queria muito Se você puder, entendeu? Então, muito obrigada, galera Aliás, vocês não são só meus inscritos Vocês são meus amigos, não esqueçam disso Então, muito obrigada Beijo E agradecimento aos 300 inscritos, galera Muito obrigada E também Tchau 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 Tchau